O Splendor of Tocito é este, onde estamos? Em túneis, a surpresa ia tragar, mesmo atrás de nós, o Costa Concórdia. Aliás, já o filmei quando fomos a caminho de túneis e no regresso. É nesse barquinho que nós vamos, em 16 de janeiro, que sai de Cibicaveca, Roma, 16 de janeiro de 2008. Aninhas e Toninho. Tchau, tchau. Costa Concórdia. Túneis ao escurecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui nós vamos para o bactão, em Cali. Cá diz, vista do navio 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 Cá diz, vista do navio